Registrar a presença. Estou com a língua presa aqui, registrar. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a deliberar sobre desdobramento das reuniões da Assembleia Fiscaliza. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 96, de 2019, em primeiro turno, deputado Raul Belém. E essa presidência avoca para si a relatoria do relatório contendo os desdobramentos da reunião conjunta das comissões de meio ambiente, ocorrida em 19 de junho de 2019, em que o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável prestou informações sobre sua gestão referente ao primeiro quadrimestre. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência informa que os requerimentos decorrentes da reunião da Assembleia Fiscaliza serão apreciados nessa fase. Sobre a mesa, requerimento, deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providências para que os comitês de bacias hidrográficas e o Fórum Mineiro de Bacia Hidrográfica participem ativamente da proposta de remodelagem da gestão dos recursos hídricos, que está sendo discutido no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Em votação, requerimento. Deputados concordam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento, deputada Marília Campos, que seja encaminhada à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, pedido de providências no sentido de assegurar, em conjunto com o Governador do Estado, o encaminhamento a essa casa do projeto de lei que instituirá o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e que essa proposição seja preservada à proposta de macrozoneamento elaborada sobre a coordenação da UFMG, que classifica a bacia hidrográfica de Vargem das Flores como área de interesse metropolitano, com vista a assegurar sua proteção ambiental e garantir o abastecimento público de água para as próximas gerações. Por oportuno, informamos que esse requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Agropecuária e Indústria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas e Energia e Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Hídricos. Em votação dos requerimentos, o requerimento dos deputados que concordam permanecem como estão, aprovado. Requerimento do deputado Oswaldo Lopes requer que seja encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Jequeri pedido de providência para investigar o extermínio de cães no município de Jequeri, tendo em vista suspeita de envenenamento de aproximadamente 15 cães no município. Em votação, o requerimento dos deputados concordam apenas como estão, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Oswaldo Lopes, pedido de providência e de nossa autoria para investigar o extermínio de cães, pedido de providência seja encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Jequeri, pedido de providência para investigar o extermínio de cães no município, tendo em vista a suspeita de envenenamento de aproximadamente 15 cães. Solicitação de todos os deputados presentes nessa reunião, que seja encaminhada à coordenadoria e defesa da fauna do Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para investigar o extermínio dos cães em Jequeri. Os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Indago aos parlamentares se alguma matéria é ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião. Essa presidência passa a ler o relatório, contendo as propostas aprovadas como desenvolvimento das reuniões realizadas por meio da Assembleia Fiscaliza e nas reuniões em que a comissão participou. Leitura do relatório da audiência de convidados, da Assembleia Fiscaliza, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A reunião ocorreu no plenário 4 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 19h das 6h às 9h. A finalidade da reunião foi a apresentação de informações sobre a gestão de Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. As recomendações realizadas foram em atendimento ao artigo 9º da deliberação nº 2.705, de 23 do quadro de 2019, foram apresentadas recomendações decorrentes da reunião na forma dos requerimentos anexos já apresentados e aprovados. e da reeditura do relatório. Em votação, relatório, os deputados concordam, como estão, aprovado. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão à AVG Empreendimentos Minerários, em 28 de 5 de 2019, indago o relator Gustavo Santana, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Em condições, presidente. Para fazer a leitura do relatório, deputado Gustavo Santana. Bom dia a todos, a todas. Nosso presidente Noraldino, nosso deputado Oswaldo Lopes, a Comissão Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, relatoria de visita. A finalidade foi verificar as condições da área na qual será retomada a atividade da AVG Empreendimentos Minerários, nos municípios de Sabará e Caeté. Local visitado, a AVG Empreendimentos Minerários, na rodovia MG 435, quilômetro 4, município de Caeté. Atendendo o requerimento da comissão nº 326, barra 2019, da autoria da deputada Ana Paula Siqueira, esta comissão visitou, em 28 de 5 de 2019, a AVG Empreendimentos Minerários, nos municípios de Sabará e Caeté, com a finalidade de verificar as condições da Mina do Brumado, na qual será retomada a atividade de mineração no escopo de um projeto de recuperação ambiental. Participaram a deputada Ana Paula Siqueira, os deputados Noraldino, Júnior, Gustavo Santana, professor Wendel. A visita foi acompanhada por Rodrigo Antigio, diretor-presidente da AVG, Marcelo Pugedo, diretor da AVG, Anselmo Costa, engenheiro responsável pelo empreendimento, Carlos Barbosa, membro da Arquidiocese de Belo Horizonte, José Alfredo Oliveira, Baracho Júnior, advogado da Arquidiocese de Belo Horizonte, Hilda de Paiva e Bicara, representando o movimento SOS Serra da Piedade, da Associação Ambiental Serra da Piedade, e Vanderlei José Pinheiro, do movimento SOS da Serra da Piedade. A retomada das atividades da Mina do Brunado, em área localizada entre os municípios de Sabará e Caeté, nas proximidades da Serra da Piedade, vem suscitando debates importantes na Assembleia Legislativa. Além da realização de audiência pública pela Comissão de Cultura, em 20 de 3 de 2019, e de visita técnica ao Santuário da Basílica Nossa Senhora da Piedade, por deputados das Comissões de Cultura e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o tema motivou também a Constituição de Frente Parlamentar, em defesa da Serra da Piedade. A mais recente atividade desse contexto ocorreu no dia 28 de 5 de 2019, com a visita do objeto desse relatório. A atividade extrativa mineral da Mina do Brumado, na extinta mineradora Brumafer, começou nos anos de 1970, e foi interrompida por decisão judicial em 2005, por força de ação civil pública, ACP, número 205-38-00038-724-5, reação dos inúmeros prejuízos ambientais provocados pela empresa. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo Ministério Público Federal e pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 2007, a EVG Empreendimentos Minerários foi convidada para assumir o passivo ambiental na mina, correspondente a cerca de 100 hectares de áreas degradadas, sem condições de se recuperar naturalmente. Em razão da experiência anterior da empresa, nesse tipo de trabalho, ao se dispor a assumir o empreendimento, teve início a discussão de um acordo judicial federal, com o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais. O IFAM, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEPA, Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, Instituto Estadual de Florestas, o IEF, Estado de Minas Gerais, Departamento Nacional de Produção Mineral, atual Agência Nacional de Mineração, que veio por ser homologada em 2012. No termos do acordo, a EVG foi autorizada a recuperar a área degradada e explorar o minério disponível em função do trabalho de descumprimento da estrutura existente. A autorização se limitou à atuação nas áreas afetadas pela antiga atividade minerária e naquelas consideradas essenciais para a estabilização das estruturas. Com isso, em 2013, iniciou-se um processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Ainda no curso desse processo, em 2017, foi concedida a medida emergencial para a retirada dos 6 milhões de toneladas dos fins de rejeito dispostos irregularmente em pilhas no empreendimento, em razão do risco de rompimento. Desde então, caminhões vêm fazendo a remoção do material, que é processado fora do local, nos municípios de Caeté e Brumadinho. Cerca de 1,5 milhão de toneladas de rejeito já foram extraídos da pilha, o que já resultou melhorias em seu favor de segurança. Destaque-se que as atividades de desconsumimento e recuperação ambiental ainda não foram iniciadas, já que a licença de operação LO, etapa final do processo de licenciamento ambiental, ainda não foi expedida. As licenças que precedem a LO, quais sejam as licenças prévias e licenças de instalação, foram concedidas de forma concomitante, pela Câmara de Atividades Minerárias, do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, em 22 de fevereiro de 2019. Salientes que a obtenção do concomitante da LP e LI só foi possível após a entrada em vigor do Decreto 47.137, de 2017, que alterou a norma regulamentadora de licenciamento ambiental no Estado. Ressalta-se também que, na audiência promovida pela Comissão de Cultura, em 20 de fevereiro de 2019, essa reorientação do processo de licenciamento foi questionada por parlamentares ambientalistas e técnicos, que indagaram sobre a regularidade do cumprimento de condicionantes sobre formalização de anuências devidas pelos órgãos ambientais e de patrimônio histórico, artístico e paisagístico. Ainda naquela audiência, os participantes problematizaram o fato de a AVG ter solicitado autorização para operar em 30 hectares das áreas não degradadas. A visita teve início por volta das 3h30, em uma sala de dependência da mineradora, onde representantes da empresa apresentaram os presentes dois vídeos explicativos do prendimento. Os vídeos detalharam o planejamento das atividades no local e esclareceram, entre outros aspectos, que o Acordo Judicial homologado definiu entre quatro opções possíveis na atuação na área, a qual mais preservava o ambiente e menos explorava os recursos minerais. Explicaram também que a lava será executada do oeste para o leste, na direção oposta ao santuário, de modo que as atividades naquela porção da serra serão finalizadas antecipadamente. Haverá o sequenciamento e a reabilitação da lava na medida de seu avanço, efetivando o fechamento da mina. Ocorrerá ainda a instalação de uma planta de beneficiamento, onde se fará concentração de minérios por meio do método de filtragem, com a reutilização da água no processo produtivo, e os rejeitos finais serão dispostos a cego. Por fim, após 15 anos, quando o procedimento de recuperação estiver concluído, a área de mais 500 hectares será doada ao IEF. Em seguida, a apresentação dos vídeos, o senhor Rodrigo Antígio Anselmo Costa e a senhora Ana Carolina, engenheira ambiental da empresa, e a Ana Cristina, advogada, esclareceram dúvidas dos parlamentares e da sociedade civil sobre a questão. O deputado professor Wendel Mesquita e a deputada Ana Paula Siqueira fizeram questionamento sobre impactos complexos histórico-passagístico e cultural da Serra de Piedade decorrendo dos processos de mineração e recuperação ambiental no local. Em especial, demandaram esclarecimento sobre a necessidade de intervenção em áreas degradadas. Além disso, indagaram a empresa sobre uma afirmação proferida pelo superintendente do IFA durante a audiência pública promovida pela Comissão de Cultura. Na ocasião, conforme complementou o senhor Carlos Barbosa, da Arquidiocese de Belo Horizonte, a superintendente teria declarado que não concederia a doença à LO e o prendimento, caso o projeto envolvisse um novo desmatamento. O senhor Carlos Barbosa acerverou também que a Mitra pleita a impugnação das licenças concedidas sob a alegação de que condicionantes impostos para a concessão da LP não teriam sido cumpridas antes da sua concessão concominante com a LI. Na esteira do questionamento, do representante Arquidiocese da Capital, o advogado José Alfredo Baracho Júnior, indagou sobre o planejamento financeiro do empreendimento. Ele manifestou preocupação com a possibilidade que oscilações de mercado de minério e, nos cultos previstos, acabem em viabilizar economicamente o projeto. Na parte da sociedade civil, a senhora Ilda Bicalho afirmou que o trânsito de caminhões da empresa já deteriorou a estrada de acesso à mina e ao retiro da piedade, e que a velocidade com que trafé coloca em risco a segurança da população. Questionou também os impactos das explosões que serão realizadas na área, e perguntou sobre a segurança das barragens, que entregam o empreendimento, e enfatizou, afinal, que a sociedade não quer a recuperação da área envolva mineração, mas apenas obras em arinha. Em resposta das dúvidas, os representantes da AVG apontaram a localização das áreas não degradadas, nas quais serão feitas intervenções e explicaram seus motivos. Segundo, eles tratam de áreas essenciais, a estabilização das cavas. A seu favor, reafirmaram que os laudos técnicos embasados no acordo judicial homologado, que definiu o planejamento adotado pela mineradora. Sobre a fala da representante do IFAN, na audiência da Comissão de Cultura, destacaram que o Instituto esteve envolvido desde o início das discussões, que levaram ao acordo judicial, que haveria emitido a anuência necessária à operação do empreendimento, já que teria, inclusive, recebido da empresa a caminhonete prevista como parte das compensações do acordo judicial. Com relação à questão das condicionantes ambientais, os representantes da AVG relataram que eventuais pendências se referam ao refinamento de condicionantes, cumpridas que, em abril de 2019, teve início a fase de cumprimento das 84 condicionantes determinadas. Quanto ao planejamento financeiro do projeto, disseram que o Plano de Aproveitamento Econômico, PAE, registra sem detalhes todas as informações sobre o tema, que, por força de acordo judicial, a empresa já depositou 8 milhões em juízo a título de construção ambiental. Já com relação ao trânsito de caminhões, representantes declararam a utilização da estrada atual decorrer de terminação do órgão ambiental, uma vez que a construção de via alternativa demandaria a remoção de cerca de 30 hectares de formações florestais. Informaram também que a via utilizada não é a mesma que leva ao santuário, e que o trânsito de caminhões tem hora fixa, compatível com as atividades realizadas no retiro da piedade, e que, mediante a comunicação prévia, o horário de trânsito pode ser reduzido. No que toca às barragens que entregam empreendimentos, alegam que elas são devidamente cadastradas nos órgãos ambientais, estaduais, e possuem atestado de segurança. Acrescentaram que o mesmo sendo anterior à Lei 23.291, de 2019, que institui a política estadual de segurança de barragens. O empreendimento já atende todos os seus requisitos, e não envolverá a construção de novas barragens ou alterações nas existentes. Em seguida, a esse momento de debate, todos se delocaram para a cava número 1, em seguida, a pilha número 1, onde puderam constatar o passivo ambiental deixado pela antiga Brumafé. Na cava, verificava a presença de matações, de taludes instáveis, negativos, e de diversos focos de erosão. Já na pilha, observaram a estabilidade de acumulação de rejeitos em relação à encosta, e puderam dimensionar a quantidade de finos já extraída no local. Puderam também vislumbrar a situação da encosta, a junçante da pilha, e identificar a distância, a localização de povoados, e rodovios que seriam afetados em caso de rompimento de estrutura. Ainda na pilha, o engenheiro da empresa reforçou o fato de que as estruturas de armazamento de rejeitos não dispõem de projeto técnico ou de deranagem interna, e que foram conformadas sem remoção da camada vegetal subjacente, o que provoca estabilidade. Além do risco do colapso, a cada chuva, as pilhas são erodidas, e os finos, careados por fundos do vale, o que contribui para o assoreamento dos custos de água da região. Ao final da visita, o deputado Gustavo Santana manifestou preocupação quanto à segurança do santuário, caso a área não seja recuperada. Salientou que a erosão dos rejeitos pode vir a comprometer o turismo da Serra da Piedade, seja por obstruir a via de acesso, seja por colocar em risco a estabilidade do complexo paisagismo e cultural. A deputada Ana Paula Sequeiros, deputado professor Endel e Noraldino Júnior, consideram proveitosa a oportunidade de conhecer o projeto proposto pela empresa e as ações atualmente em curso. e manifestaram o intuito de reunir o máximo possível de informações para poder atuar em relação ao caso. Os trabalhos foram concluídos às 5h30 da tarde. Conclusão. A visita foi importante para conhecer o ponto de vista da mineradora e entender mais sobre o projeto de exploração aprovado, que tem sido criteriosamente analisado pelos parlamentares. Além disso, foi uma iniciativa muito produtiva, pois tanto os parlamentares como os representantes da sociedade civil, da Arquidiocese e Belo Horizonte puderam conhecer os resultados da mineração predatória realizada pela Bruma Fé e ter suas dúvidas esclarecidas pelos responsáveis e pelo prendimento. Agradeço o deputado Gustavo Santana, a presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considero o relatório aprovado e solicito a sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado a todos.